Um ponto contraponto do que não dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Ancimo programa. Ancimo programa. Já disse muito disparado. Então olha, o que é que eu gostava de falar contigo? Não quer saber? Não, não. Na vida. Tudo. O Rui é a pessoa mais importante da minha vida a seguir à minha mãe. Eu sou o homem do panda. Aveia. Não sou linda. Alguma aveia. É respeito pelo convidado. Não é por mim. Estou-me nas tintas. Podem vir luz. Então se não queres apresentar, que tal concorrerei? Não, eu estou a apresentar. Mira, o Nabarra-cuda. Deve ter caminhado, tipo milagre. Eu gosto de controlar tudo. Eu sou muito controlador. Eu não controlo o que anda. A bicheza. Eu tenho que ver o fundo do manto. Eu sou estranho. O Rui é uma depressa que há uma cobra na piscina. Eu estava no colchão ainda por cima. Uma secretária com o patrão inevitavelmente há ali coisa. Nós recebíamos dinheiro. Vindo escudos. Manelis Gocha, homofóbico. A conversar.